Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Regis França e sou coordenador da sessão de imagens da CCRP da JPR 2024. Gostaria de convidá-lo a assistir essa sessão que vai acontecer na sexta-feira da JPR. É uma sessão que teremos debatedores brasileiros e também debatedores do RSNA. É uma sessão muito dinâmica, temos casos muito interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto